19 pessoas foram detidas pelas autoridades nos últimos dias em várias operações de combate ao tráfico de droga de norte a sul do país. As forças de segurança apreenderam ainda mais de 35 kg de cocaína, axix e cannabis, réplicas de armas de fogo e quase 14 mil euros em dinheiro. A trabalhar no terreno em várias frentes, as autoridades desenvolveram nos últimos dias operações de combate ao tráfico de droga em todo o país que levaram a várias detenções e apreensões. Esta sexta-feira, a PSP anunciou a detenção de duas pessoas em corroios por tráfico de droga, depois de quase um ano de diligências de investigação. Durante a operação, executada pela Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial do Seixal, a PSP apreendeu mais de 31 kg de axix, correspondendo a 62.030 doses individuais e cocaína suficiente para preparar quase mil doses individuais. Os detidos são dois homens de 34 e 45 anos, um ficou em prisão preventiva e o outro com apresentações semanais às autoridades. No âmbito das buscas, a PSP apreendeu ainda 1.775 euros em dinheiro e dezenas de munições de vários calibres. Antes, já a Polícia Judiciária tinha detido 17 pessoas por suspeitas do mesmo crime, numa investigação tutelada pelo DIAP de Setúbal. A Operação Lizard decorreu esta quarta-feira em Lisboa, Sines e no Algarve, locais onde foram cumpridas 18 buscas domiciliárias e 12 não domiciliárias. O comunicado divulgado pela PJ indica que os detidos têm antecedentes criminais por crimes de idêntica natureza. As diligências permitiram ainda a apreensão de dois carros, mais de dois quilos de folhas de canábis, um quilo e meio de canábis em resina, mais de um quilo de cocaína, vários telemóveis e ainda várias réplicas de armas de fogo e cerca de 12 mil euros em dinheiro. Na operação participaram 85 inspectores, bem como elementos da GNR de Setúbal e de Faro.